Música Bem vindo a Seruva 2022, estamos iniciando essa linda festa maravilhosa Já começar com o meu querido amigo, parceiro, vereador da cidade de Junqueirópolis O nosso querido Reinaldo Codognato, o famoso Batata, expectativa mil né Batata Muita gente aqui, já formou fila aqui na entrada, provavelmente vai dar muita gente hoje hein Sem dúvida Renan, uma satisfação primeiramente estar com você, muito obrigado pelo convite, pela entrevista E é isso aí cara, após dois, três anos aí de pandemia, não esperava um resultado diferente desse né A galera com certeza estava afim de curtir algo diferente e a Seruva vem proporcionar esse ambiente aí né O acolhedor, trazer a galera das cidades vizinhas e a própria Junqueirópolis para esse recinto maravilhoso Que é a mais bela festa do interior paulista, a nossa Seruva É isso aí, olha aí o vereador de Junqueirópolis já vem prestigiar no primeiro dia, bom divertimento A Seruvo bebê A Seruvo bebê Pessoal estou aqui agora na entrada do camarote com meu amigo Jorge Zanoni Uma das páginas mais respeitadas aqui da região, um jornalismo de muita credibilidade Vem novidade aí, a gente não pode contar né Jorge? Mas a gente fica muito feliz de você vir até Junqueirópolis prestigiar essa festa, muito obrigado Eu que agradeço, primeiramente parabéns a você, toda a sua equipe pelo trabalho que vocês também realizam aqui em Junqueirópolis Você é um parceiro da gente, é uma pessoa que a gente considera muito E felizmente com a credibilidade do site Jorge Zanoni nós estamos inventando aí um novo empreendimento Eu acredito que até o final do mês a gente vai ter que conseguir colocar no ar, mais tardar até dia 10 de novembro Vem aí top, tá? O pessoal começa a analisar, mas top está chegando aí É mais alguma coisa aí para sumar as mídias que já tem hoje na região E a gente está muito feliz com o trabalho, com o que a gente vê A gente tem muitos amigos na região toda aí, como você E temos certeza que será um sucesso Sem dúvida, meu irmão, bonito, obrigado, tamo junto Eu que agradeço, obrigado aí para a atenção Parabéns aí, deixa eu deixar um abraço Com certeza, com certeza Para o prefeitão Osmar Pinato, para o Sininho, já para o Neis Preto Pessoas que receberam a gente aqui hoje de manhã no recinto E são pessoas queridas, pessoas que têm uma visão bem bacana E eles não visam Jukerópolis, eles visam região E isso aí é muito bacana Então, se você permitir a eles, a comissão organizadora A vocês que estão aqui presidindo o evento Os nossos parabéns, tá? Um abração e muito obrigado Deus abençoe, obrigado Eu que agradeço Estou aqui com o grande japonês preto Que brilhantemente apresentou e abriu aí a Seruva 2022 Japonês que a sua digníssima Sensacional, parabéns pela noite de hoje, irmão Obrigado, Renan Obrigado, todo o TV Oeste Diário Mais uma vez Saímos da arena agora há pouco Foi fantástico A palavra que se resume Gratidão por voltar Depois de dois anos Cara, eu vou falar para você Eu estava passando para vir até aqui A entrada do camarote Casa lotada, o recinto Está tomado de gente Parabéns aos organizadores Parabéns aí Para você que veio Eu quero também deixar os parabéns Pela postura que você tomou dentro da arena Fez realmente algo impressionante Você é um fenômeno na comunicação E a gente é fanzace do seu trabalho Muito obrigado Toda a equipe da TV Oeste Diário Mais uma vez Obrigado a minha esposa Renata Que sempre me acompanha Minha parceira Minha companheira E nós estamos aí Agora vamos festar um pouco Sem dúvida O Japa mais lindo do Brasil Lindão Gostou Japa? Tamo junto irmão Obrigado Bande FM Estou com o Vitor da Leontech O Vitor que está aqui com o stand Maravilhoso Oferecendo aí o seu produto Que é rastreadores para veículos E você que ainda não passou aqui Adquire o seu rastreador Um dos nossos parceiros E parceiros da TV Oeste Diário Vitor O que você tem a oferecer? Plano, valores, adesões Para estar adquirindo o rastreador E aí Renan, beleza? E aí pessoal, boa noite Muito obrigado aí Pela oportunidade de estar Participando da reportagem De vocês aqui Tudo Nós estamos aqui com um stand Da Leontech Rastreadores E o sistema de rastreador hoje Ele é simplesmente um aparelho Que você instala no veículo Por 250 reais E depois tem uma comensalidade De 49,90 por mês só Bacana, hein? Não tem contrato de fidelidade Não tem burocracia É um processo simples A partir do momento Que instalou o rastreador A gente libera um acesso No aplicativo E você vê tudo o que aconteceu Com o seu carro Economia, distância Onde está o seu veículo E se for roubado também Dá para acompanhar, né Vitor? Exatamente Tem até o sistema de bloqueio Tem um rastreador Com sistema de bloqueio Se você tiver interesse Vem aqui para a Leontech Para saber mais É isso aí galera Vem pra gente Fala aí pessoal Estou aqui no stand Da 3 Comunicação Visual Um sucesso na Ceruva Eu amo Junqueirópolis Quantas e quantas pessoas Não passou aqui para fotografar Esse trabalho que agora Vocês estão desenvolvendo No nosso município E toda a região É um trabalho 3D Explica um pouquinho mais Exatamente Essas são letras caixas Feitas em ACM Com luminoso em LED E na verdade Elas refletem exatamente O que nós sentimos Essa é a nossa missão O nosso coração Nós amamos Junqueirópolis Estamos em Junqueirópolis Já desde 2017 Né Fabrício Executando trabalhos De comunicação visual E porque amamos essa cidade Amamos a nossa região E estamos aqui na Ceruva Apresentando o nosso trabalho E ajudando aí A galera Nessa festa linda Maravilhosa E você que está aí na festa Vem aqui Vem tirar uma foto no estande Vem aqui também Declarar o seu amor Por Junqueirópolis É isso aí Olha Não é porque eles são parceiros Meu não meu amigo Aqui o trabalho é entregue No ponto Na hora que você combinar Tá bom E tem um negócio muito legal É que você pensou A três Imprime Esperamos você Passar aqui na Calim Meu amigo Fábio Um dos produtos mais vendidos Em toda a região Lojas aí espalhadas Para o nosso interior paulista E não ia deixar De montar um estande Maravilhoso como esse Né Fabio É isso aí A gente está presente Na Seruva Para expor nossos produtos Aí E mostrar para a região Que a gente tem Que oferecer de melhor Né Sem dúvida Aqui no nosso Escritório de Jogravo A gente só usa Calim Os produtos de qualidade Com aroma maravilhoso Você encontra Diversas opções Para a sua dona de casa Né Cuidar da sua cozinha Do seu banheiro Fala um pouco mais Dos produtos que vocês Têm disponíveis E também piscina Isso aí A Calim Ela tenta Entrar em todos os ramos Da nossa casa Então a gente tem cuidado Com roupa, cozinha, banheiro A casa em si Até cuidado com o seu próprio carro Nossas lojas Além dos nossos próprios produtos Nós temos A área de piscina A gente mexe com piscina Jardinagem Os auxiliares da limpeza Que é vassoura Pano de chão Luva Até a própria bota Para você limpar a tua casa Baldes E também tem a linha De aromaterapia Olha aí, Fabio Pessoal, você que ainda não conhece A Calim Vou falar as cidades Que tem aí As lojas mais próximas de você Para você adquirir os produtos Repete, pessoal Endereços e cidades Nós estamos lá Em Dracena Na José Bonifácio Em frente à prefeitura Lá em Pacaembu Nós estamos na Avenida Prestes Maias Perto do bairro Vitória E em Tupi Paulista Nós estamos na Avenida 9 de Julho Em frente à Vida Preve E em Junquerópolis Na Avenida Junqueira Próxima prefeitura também Alô, meu amigo Grande abraço Obrigado É um honra enorme Estar junto com vocês sempre Obrigado Obrigado São Emerson, Tatiana e Vitor Eles que são proprietários Da Serralheria Ribeiro Uma das serralherias Mais conceituadas Em Junquerópolis Logo mais Nova instalação E está aqui com o stand Maravilhoso Para falar um pouco mais Do que vocês fazem Conta para o pessoal O que vocês andam produzindo Em toda Junquerópolis Amém A Serralheria Ribeiro Está localizada Na rua Faizogabe Número 11 Pioneiros Mas já estamos terminando Estamos terminando Barracão Nós mexemos com carretinha Nós fazemos lixeira Estamos aí Para atender Não só Junquerópolis Mas toda a região É isso aí Quem quiser a carretinha Para carregar Tudo quanto é tipo De túlio Mudança Carretinha para carregar Moto e etc Chegou lá Fez o orçamento Não vai sair Sem fechar negócio Porque lá o preço é barato Pode ligar para nós Pode ir lá Fazer um orçamento A Serralheria Ribeiro Está para te atender É isso aí Parceiro da TV West Diário Vem para o estande deles Que eu tenho certeza Vai fazer um bom negócio Estamos juntos Hermes Obrigado Deus abençoe Amém Amigos estou aqui com o Igor Aragão Fotógrafo oficial da Seruva Igor ontem já começou com o pé direito Tirou fotos com os artistas O que tem na noite de hoje E onde a gente pode encontrar as fotos de hoje também Boa noite É uma honra estar ao lado de vocês mais uma vez E ontem já bombou né Hoje mais uma vez Portões abertos Só a Seruva supera a Seruva E todas as fotos oficiais Encontra na página da Seruva mesmo A Seruva fotos e notícias no Facebook E a partir da manhã já está tudo rolando É O cara aqui é ligeiro E ó As melhores fotos você encontra de todo evento Registrado por essa câmera aqui ó No dia seguinte é só digitar no Facebook A Seruva ponto oficial E no Instagram também Meu amigo estamos juntos Bora fotografar Bora lá né Estou com a Flávia, a Marinalva e a Andressa Segundo dia Hoje o bicho pega hein Quase é Show de bola Olha parabéns a vocês que estão sempre trabalhando aqui Fazendo o seu melhor Muita gente vem pra curtir E vocês estão trabalhando firme e forte Parabéns viu Obrigada A gente que agradece Esses dias eu cantei parabéns pra Flávia E não era o aniversário dela Mas é o seu amanhã não é? O meu é amanhã Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Aêêêêêê Viva! Boa também Só Seruva supera a Seruva Show galera, estou aqui com o Buxinha da Autovia, dele é um dos patrocinadores aqui do evento. O que você está achando, Buxinha? Veio onde gostou? Veio onde gostei, parabenizar a administração aí pela brilhante festa, a comissão organizadora, o presidente, o prefeito. É, a pela em si está muito bonita, várias empresas acreditando no nosso município, para isso é um orgulho, né, seja um caravolente. A festa está começando e muito linda, parabenizar mesmo o prefeito municipal e toda a sua administração aí pela brilhante festa. Hashtag Aceruvô, bebê. Aceruvô mesmo, TV Oeste, Renan, os nossos amigos. Os amigos, ontem nós mostramos como foi importante conseguir estabelecer a entrada franca para Aceruva. É socializar, é fazer com que todas as famílias, todas as pessoas tenham acesso a esse momento histórico da nossa cidade. Aceruva é o momento ímpar do ano da nossa cidade e poder viabilizar o acesso a todos, indistintamente, a todas as famílias, a todo o segmento social da cidade, da região de forma gratuita. E ver todo mundo integrado nessa questão de socializar é o que mais traz prazer dessa Aceruva. E ela está totalmente repleta de novidades, todas as atividades, todo o espaço preenchido. É evento, é show, é rodeio, é apresentação de serviço, é equipamento, é máquinas. É a região prestigiando e socializando nesse momento importante de retomada da autoestima, da economia e da esperança do povo. Eu costumo dizer que você é um fenômeno. Estamos aqui entrevistando o Renan, o grande empreendedor da nossa comunicação TV Oeste. Muito obrigado por tudo, meu Renan. A honra é nossa. A sua participação em todos os eventos, em todo o segmento da nossa municipalidade tem sido muito importante. Obrigado, Renan. Obrigado, TV Oeste. Parabéns, Caio. Primeira vez que o prefeito me entrevista. Olha, eu tenho um carinho enorme pelo Osmar. O Osmar que me deu muitas oportunidades e sempre que me vê, me dá entrevista tranquilo. Eu tenho um carinho muito grande. Muito obrigado, Osmar. Valeu, Júlio. Somos parceiros por uma causa maior, que é a qualidade de vida e a prosperidade de Juquerópolis. A todos, valeu. Tamo junto, Osmar. Valeu, Renan. Estou aqui com o Vlad, ele que é o criador da Cachaça W, uma das mais premiadas no Brasil e no mundo, Rinaldo Piscinini. Vamos começar falando dessa cachaça, que eu já dei uma brincadinha ali e vi que o negócio é diferente. Renan, o trem é diferente. A gente conhece rodeios bons, conhece festas boas, mas também conhecemos cachaças boas. E a W com o meu amigo Vlad aí, eu tenho prazer em estar trazendo em primeira mão para a Juquerópolis e toda a região, uma bela de uma cachaça. Não é uma cachaça, é um blend super gostoso que você toma, você fica no clima e no outro dia você não tem ressaca nenhuma. Você quer tomar de novo, meu irmão. A melhor cachaça, Vlad, no Brasil e no mundo. Como explica? Tem receita isso aí? É Sérgio Chaves, né? É, ela ganhou em 2020 a mais premiada no mundo e no Brasil. Grã-Oro em Bruxelas. E o que a gente está fazendo? É um blend de sete madeiras diferentes, cinco nacionais, mais carvalho francês, carvalho americano. Envelhecimento e blendagem de um a onze anos. Garrafa francesa, tampa italiana. Aqui é pra trazer no nível dessa festa seruba de Juquerópolis. E o Rinaldo é que está me ajudando a trazer a distribuição pra região. Vamos contar a novidade? Vamos contar a novidade? Pode ser que venha aí o centro de distribuição aqui na Rinaldo. Estamos trabalhando pra isso, vamos ver se ele me aceita. Tá aceito já, né? Vamos trabalhar pra trazer pra Juquerópolis, Juquerópolis, conhecer essa cachaça maravilhosa. E parabéns, porque a festa maravilhosa, organização excepcional. Conheço várias festas, tá impecável, impecável tudo. Parabéns. Aonde tem a melhor festa, tem que ter a melhor cachaça. No mundo e no Brasil, W. Pessoal, estou com a Rainha da Seruva, Ana, maravilhosa. Segundo dia, expectativa mil. Onde foi maravilhoso. Hoje, com certeza, a noite promete, né? Lógico, com certeza. Hoje a noite promete. Hoje a gente veio com a Altri e o Moro vai comer. É, gostei de ver. Tá se sentindo muito feliz de andar por no recinto, as pessoas tirando foto. Conta pra gente essa sensação única. É uma sensação bem legal. O pessoal olha e fala, nossa, a Rainha, é bem gratificante. E eu estou amando muito representar a minha cidade. Ah, que legal. Galera, essa é a Ana, pessoa gente finíssima. Quero mandar um beijo pra toda a família dela, família Porto, não é isso? E que você aí, ó, que está acompanhando as nossas reportagens, aqui embaixo está o Instagram dela. Segue ela, que é uma pessoa sensacional. Tamo junto, Ana. Obrigado, viu? E eu que agradeço. Um beijão, hein? Vem curtir a Ceruba com a gente. Vem, vem, vem. Pessoal, estou com a doutora Amabile, fisioterapeuta, nosso doutor Nilo Furini. Nilo, hoje a noite promete, hein? Vou falar a verdade. Só a Ceruba supera a Ceruba. É brincadeira, Renan? Não tem o que falar, né, companheiro? A Ceruba é demais. Mandou bem esse ano, né? Olha, vou falar, a administração está perfeita. Parabéns, doutor Osmar Pinato, o Rael, meu grande amigo. Um beijo pra vocês, vocês são pessoas iluminadas. Ah, gostei de ver. Hoje a gente vai beber e andar na contramão. Hoje tem Cleiton e Romário, né, companheiro? E aí, daquele jeito, bebendo e todas. Se passar mal, chama o doutor. Chama, me liga. Pessoal, estou aqui com a Aline, a proprietária da Country Fashion. Vendeu muita roupa a Country esse ano. Sim, Renan. As vendas foram ótimas. Aqueceu bastante aí com a cavalgada. Superou as expectativas, viu? Pessoal, todo mundo assim, com vontade de uma festa. É uma festa, né, de curtir. E a Ceruva está linda. A festa, como sempre, né? Só a Ceruva supera a Ceruva. Que legal. Olha só, é muito bom ver as pessoas que se mobilizam pra vir de Country, pra usar um boné, pra usar um chapéu. E gastou muito na Country Fashion. E eu tenho certeza que veio todo elegante aqui, como você está hoje, com todo respeito. Ai, obrigada. A gente, ela que é regional, o pessoal vem de longe, porque gosta do meu atendimento, né? De diferencial, eu acho que é isso. Oi, estou bem satisfatória. Foi bem, estou bem contente mesmo, viu? Obrigada. Eu te agradeço, minha querida, lá. O negócio é Country mesmo, né? Somos, obrigada. Até onde que vem. Até, se Deus quiser. Meu amigo Hector e Florini, prestigiando essa festa. Não tem como deixar de vir, né, velho? Não, não. Temos que comparecer, prestigiar, prestigiar a festa, prestigiar o comércio da cidade, prestigiar tudo que é essencial pra nós, pra todo mundo. Sem dúvida. É uma festa que movimenta o dinheiro dentro do nosso município, traz um pouco de esperança, alegria. Eu acho que realmente tem que abraçar essa resposta sua, porque de fato a gente tem que prestigiar. Com certeza. E ainda mais hoje, depois de dois anos de pandemia, tudo parado, o comércio parado, as pessoas em casa, e o poder público conseguir trazer essa festa, portas abertas, gratuito. Isso só acresce pra cidade, pro comércio, enfim, pra todo mundo, pra todas as pessoas que são boas. Sem dúvida. Tá bebendo hoje, quem vai dirigir na rodada? A esposa. Irmãozão, satisfação enorme. Obrigado. Pessoal, Fernando Scaliante aqui, Neto Furini, o casal maravilhoso que eu amo de paixão, tenho o maior carinho, prestigiar essa festa maravilhosa, não tem como. Todo ano, né? Tem que vir. Estava com saudades já. Legal. Em nome da Câmara Municipal, dá uns parabéns aos vereadores que apoiaram também essa festa, juntamente ao poder público. Eu acho que vocês fizeram, de fato, uma festa pra retomar todas as alegrias, né? É isso aí mesmo. A gente tem que incentivar essa festa, que é conhecida como a mais bela festa do interior paulista. E você vê, através da exposição, como comenta o comércio local, como movimenta a cidade. Então, essa festa, além do lazer, também tem essa parte econômica. É isso aí, casal 20, vocês são fera. Beijo no coração, Então, tamo junto. Obrigada. Tchau, estou aqui com a Lu Misturini, uma grande fotógrafa, que vem fazendo um trabalho maravilhoso em Junqueirópolis. Lu, fala um pouquinho mais do seu stand, que está maravilhoso, muito bem decorado. O que você tem pra oferecer e mostrar pra todos de Junqueirópolis e região? Boa noite. Eu estou com o stander aqui, tirando foto e revelando na hora. E quem quiser conhecer mais, eu sou proprietária do Foto Líder, em frente da lotérica. Se vocês quiserem passar lá, é Rua Barbosa 652. É isso aí, galera. Olha só, ela é uma grande profissional, trabalha com equipamento de última geração. Eu tenho certeza, se você precisar de uma foto, se você precisar de uma cobertura, de repente, também uma 3x4, tem tudo lá, né? Tem, casamento, aniversário, tudo que você precisar, ela tem. E aqui nós estamos fazendo foto na hora também, pra estar imprimindo e fazendo, com o cenário da Seruva. Ó, tem aqui um estilo cauto pra você fotografar você, seu filho, sua família toda. Vem no stand da minha querida Lu Misturini. Obrigado, viu? Tamo junto. Obrigada a você. Boa noite. Só estou aqui na galerinha que vende artesanato, no cantinho das exposições aqui, na Seruva 2022. Peço a vocês que venham visitar. Eu sou um cara apaixonado por artesanato. E eu acho que as pessoas precisam valorizar muito o artesanato, né? Porque é um trabalho muito bacana, bonito, não é fácil de encontrar na internet, porque é fabricado na mão. Então merece o nosso reconhecimento. Então você que está aí, que gosta de um guardanapo, que gosta de uma bolsa, que gosta de uma vela, né? Que gosta de um doce caseiro, que gosta de um colar, vem aqui no cantinho do artesanato, a galera está toda reunida, pronto para te atender, não é isso, Clebinho? É isso, e vamos estar aqui, tá? De portas abertas para vocês, com vários produtos aqui, vários trabalhos, né? De todo mundo aí. E vamos estar aqui, recebendo vocês. É isso aí. No dinheiro, no cartão, vendemos do jeito que puder, né? No Pix. No Pix? Olha, mandou bala aí. No Pix? Minha mãe não sabia falar Pix, ela falava, vamos mandar um Pix, vamos mandar um Pix, não é Pix? Mandar um Pix. Ó, chama a galera, fala dos produtos que vocês têm para vender aqui. Ah, Enac, a gente tem de tudo um pouquinho, né? Tem bastante diversidade, diversidade, e do artesanato, do negócio que você falou, a vela, né? De tudo um pouquinho. O pessoal vem aí, colaborar com a gente, até domingo. Ó, e essas pessoas estão sempre com muito carinho para atender vocês, então dá tempo ainda, você não vem na Seru, vai até sábado, dá tempo que você vir aqui e comprar um produto, eu adoro, bicho, sério mesmo, de verdade, eu sou apaixonado, viu? Então, espero vocês aqui, beijo no coração. Gente, vocês não acreditam, eu vou receber um presente, mas pensa, eu sou um cara muito supersticioso, assim, quantas vezes eu estou meio para baixo, eu já penso logo no quebrante, no mau olhado, na inveja, e vocês não acreditam, vamos me dar uma pedra, vamos explicar um pouco mais sobre essa pedra, que eu acho que, já não era de hoje que eu queria comprar essa pedra, aí você vai me dar de presente, eu fiquei muito feliz, tá? Mas explica um pouco mais sobre essa pedra. Renan, aqui é uma pedra, um olho de tigre, né? Essa pedra aqui, para aqueles que acreditam, é uma pedra que espanta o mau olhado, toda inveja, e atrai a prosperidade, para as pessoas que acreditam, né? Ah, eu acredito muito, vou pôr aqui, vamos pôr no pescoço, já que eu não vou, jamais vou tirar, vou ficar até cair, e quando cai, para de ter o mau olhado, né? Olha, gente, presentão aqui, desses queridos, a Dani, meu amigo Kleber, tá bom? Você que está aí, está com o quebrante, está com o mau olhado, está com o inveja, está com o olho gordo, posta no Facebook, a foto fica torta, é porque o negócio está feio, furou o pneu do carro, é quebrante, meu amigo. Vem aqui, olho de tigre, e tem outras pedras mais, para quem acredita, tem também pulseira, colar, enfim, eu espero vocês aqui no stand, meu amigo Klebinho. Pessoal, estou aqui na Junqueira Gourmet, valorizando quem faz, e olha só, a galera aqui, cada um com a sua banquinha, com a sua feirinha aqui, para vender vários e vários produtos, estou com o Pedro, Pedro, tem diversos produtos, eu tenho certeza que as pessoas que vão vir aqui, vão valorizar, e ainda mais, com certeza, sair com um gostinho, de quero mais, esses doces, bolos, que estão sendo vendidos aqui, né? Com certeza, todo mundo que vem, saboreia os doces, das paçoca, de tudo que tem, né? Temos paçoca, temos brigadeiro, temos crochê, vamos lembrar mais aqui, tem mais o que aqui, para nós falar com o pessoal, tem pipoca, gourmet, temos o que mais? Brownie, maçã do amor, brigadeiros, bolos, de pote, tem de tudo um pouco, tudo feito com muito amor e carinho, para servir vocês. Se você tem uma lombriga gigante na barriga igual eu, não pode deixar de vir aqui, né? Pensa num lugar maravilhoso, o cheiro é gostoso, a gente come com os olhos mesmo, né? Mas não deixe de vir aqui, e comprar e prestigiar, o pessoal da Junqueira Gourmet, tenho certeza que vocês vão sair daqui, muito mais felizes, porque quem come doce é mais feliz, né? Igual eu. Tá bom, gente? Beijo no coração, essas pessoas maravilhosas estão aqui, para te atender, até sábado, então vem aqui, você que gosta de um brigadeiro gourmet, de uma pipoca gourmet, de uma paçoca, vem, 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 vem.